Fala galera, tudo beleza? Tô aqui trazendo uma nova série no canal Onde eu vou estar mostrando combos, sequências Movimento junto com o outro Pra vocês estarem fazendo aí troca na capoeira, tricking, taekwondo, enfim Basta vocês terem o movimento, né? Hoje vai ser o 720x540 Já comenta aqui o próximo vídeo que vocês querem Aí eu tô com o Nunchaku no vídeo Mas não tem nada a ver com a proposta do vídeo, tá certo? É só um trecho de um vídeo O importante são os dois chutes Já se inscreve no canal, dá uma olhada no último vídeo Desse movimento que vocês estão vendo aí Jackknife ou chute relâmpago Tem uma galera que comentou, conseguiu aprender, gostou Tá? Dá uma olhada lá Já se inscreve no canal Segue a gente no Instagram, vou deixar aqui embaixo Tá? Não esquece disso Isso ajuda muito E lá também vocês vão estar dando uma olhada Nos movimentos que a gente tá pra postar aqui no canal É outra coisa também É você se inscrever no canal, deixar o like Comentar aqui os novos movimentos que vocês querem Os combos, é... Enfim, a galera já sabe Ah, eu quero o combo de tal movimento com o outro Comenta aqui que a gente vai estar gravando o vídeo pra vocês Beleza? Tá? Vamos pra primeira dica A primeira dica, na verdade A dica mesmo, pra você juntar um movimento com o outro Mas nem você tá treinando É... Tanto, né? Tentando um movimento Aí você tenta jogar o outro já direto Não é isso, é só Pra você juntar um movimento com o outro O segredo é você prestar atenção Onde o movimento termina E imaginar a possibilidade, né? De você juntar com esse outro No caso aqui do 720 Você vai treinar É... Sem o 720, né? Vai imaginar jogando no 720 A perna cai atrás Você avança a outra e joga o 540 Aí eu tô fazendo o 360 Mas é só pra memorizar, né? Só pra ter uma ideia A perna vai cair atrás, né? Eu avanço uma e depois jogo a outra Você não precisa necessariamente fazer o 720, tá? Mas você pode jogar uma perna atrás Observe, a perna vai pra trás Eu avanço uma e jogo o 540 É só você... É... Treinar o fim de um movimento Ah, o 720 vai terminar com a perna atrás Então você termina com a perna atrás Avança a outra e já imagina um 540 O segredo pra esse combo, né? Essa sequência, é isso Uma perna cai atrás Você avança a outra perna E depois joga o 540 Se tua perna cai bem atrás mesmo, certinho Você às vezes nem vai precisar avançar Essa perna pra jogar o 540 O movimento vai cair bem certinho ali, né? Já na base você vai conseguir lançar Sem precisar girar Ou acelerar o processo Novamente Agora eu vou mostrar, né? Depois desse exemplo aí, desse último É... Na prática Ó A perna do 720 vai cair atrás Dali da base Você pode avançar A perna que vai estar na frente Ou simplesmente jogar O 540 é meio que parado, né? Eu sugiro que você avance, né? Quando tua perna tocar ali atrás A perna que vai estar na frente Você avança E joga o 540 Tá? O segredo é somente esse Claro, se tua perna... Às vezes a nossa perna não cai lá atrás É normal, né? Nem todo dia o movimento sai do jeito que a gente quer Se tua perna cair mais pra paralela Não tem problema Avança a perna Que não é no caso Que você chutou, né? Avança ela pra frente E joga o 540 Esse é o segredo pra esse combo aí É bem fácil, é bem simples Só pra gente iniciando Tá? Beleza, galera? Esse foi o vídeo Se inscreve no canal É uma dica bem básica aí Pra quem não tem nenhum combo, né? Ou tá começando agora Só pra ir treinando Incentivando Pra trazer as novas coisas aí Que a gente tem que começar De algum lugar Forte abraço pra todo mundo E valeu!